Parceiro de verdade é aquele que está sempre do seu lado. Faça chuva ou faça sol. É por isso que o BASA não é só um parceiro do agronegócio na região. É um parceirão. Do pequeno agricultor familiar ao grande produtor rural, para produzir com sustentabilidade e tecnologia, o BASA oferece crédito para custeio agrícola e pecuário com as menores taxas e os melhores prazos. E se pagar em dia, o produtor ganha até bônus. Esse aqui é meu parceirão. Banco da Amazônia. Há 80 anos, o parceirão do agro na região.